Inicialmente, a motivação desse crime está relacionada ao tráfico de drogas, né? Disputa pela região, principalmente ali no setor do Vera Cruz. E como é que vocês chegaram até essa dupla? Logo após a prática desse homicídio, as equipes de inteligência do quadragés 2º Batalhão, juntamente com todas as outras equipes de serviço, já iniciaram as diligências no sentido de encontrar esses dois autores. Mas, muito rapidamente, eles foram encontrados, junto com eles, além da arma do crime, um revólver calibre 38, foram encontrados também meio quilo de skunk, uma balança de precisão, além de várias outras porções já preparadas para a venda. A casa caiu para eles, né? Agora, vocês já sabem, Tenente, se eles já tinham uma desavença com essa vítima, já se conheciam, porque acontece muito no tráfico, né? Gente, não dá para confiar em bandido, né? Quem confia em bandido está perdendo tempo. Às vezes, os caras, eles são da mesma facção, são do mesmo grupo criminoso, mas um mata o outro por uma desavença boba. Já se sabe se eles eram conhecidos, Tenente? É importante mencionar que, nesse caso aí, foi rixa do próprio tráfico de drogas, né? Foi briga por disputa da região. E é importante mencionar que a polícia militar, ela está 24 horas a serviço do cidadão de bem. E, na cidade de Goiânia, bem como em todo o estado de Goiás, não é e não vai ser tolerada nenhuma forma de rixa entre criminosos ou facção criminosa, de qualquer forma. O que vocês têm percebido, Tenente, nesse período de pandemia aí, com relação ao tráfico de drogas? Tem aumentado, tem diminuído os casos? Como é que está a situação? Não, tem se mantido, né? Apesar das pessoas já não estão ficando tanto em casa, né? Mas, muito pelo contrário, nós estamos conseguindo reduzir esses índices.